Ó gente, os homens trabalhando aí na barragem de Kixeramubim Fazendo as varandas quebradas, aí tem as varandas quebradas Passaram a tinta aí na parede As bocas, né, continua cheia de massa ainda, mas Estão tirando, tem dois homens tirando os matos das bocas Aí quando tirar tudo, eu vou fazer um vídeo bem bonito pra vocês Aqui em nossa barragem Pessoal, gostou do vídeo? Se inscreva no canal Cajunicomédia, comente Partilha aqui em Kixeramubim, nosso Ceará Nossa barragem Eu adoro fazer vídeo Adoro mostrar pra vocês A nossa belezura Da nossa cidade Um dos pontos turísticos de nossa cidade Agora vai ficar muito mais bonita Sendo reformada Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Quantas bocas Quantas bocas Ainda está sangrando, viu Ainda está sangrando E os vamos ali recolhendo o mato Da boca Das bocas Vai ficar massa Minha mulher ali tomando banho Estão no banho não Querem tomar Não vai tomar banho não? Oi? Ela tem medo de cobra Por isso que ela não entra Entra mulher, tem cobra não Falouzão pessoal do Pará Um dia eu vou lá Qual é a comida boa lá no Pará Qual é a comida boa, típica? Ai que bom Eu quero cacacá E aqui estou finalizando esse vídeo Mostrando as bocas Tem alguma sangrando ainda Está finalizando Está parando de sangrar Deve estar sangrando aí com uns Cinco centímetros Quixaramubim Aqui é um lugarzinho gostoso Um pedacinho gostoso Do nosso Ceará Valeu galera Cajuína com média